Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e vamos gravar mais um vídeo do desafio diário de Red Dead Redemption Online. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Estou aqui na região de Steelwalker Creek para cumprir 3 desafios de hoje, isso aí, 3 desafios de hoje. Você precisa ir coletar a menta silvestre e também precisa comer 5 ervas, então ao invés de você já coletar, você já aperta o botão para comer. Então você come 5 mentas, 5 ervas e você vai estar cumprindo o desafio diário de hoje. Caso você não encontre as 5 ervas por aqui, você pode ir no seu menu do online e trocar de seção, que você vai voltar aqui para a mesma região e você acaba de coletar as suas 5 mentas. Essa região aqui também é cheio de raposas, vou mostrar aqui para vocês, eu vou continuar nessa região, vou mudar aqui a cena do vídeo, já vou estar com o meu cavalo e logo em seguida eu coloco aí para vocês a localização da raposa. Fora essa aqui que eu vou mostrar agora, existe muitas outras no mapa que você pode encontrar. Vejam aí no mapa o tanto de lugar que você vai encontrar a raposa. Junto com o coelho, deve ser o animal com maior abundância no Red Dead Redemption Online. Então é um animal muito fácil, você não vai ter nenhuma dificuldade para você caçar a sua raposa. Eu só mostrei aqui nessa região, porque eu já estava aqui, é uma região muito boa, onde você vai conseguir cumprir aí 3 desafios na mesma região. Pertinho daqui também vai ter Tives Landing, onde você vai encontrar, vai conseguir pescar aí a truta arco-íris. E essa truta arco-íris aqui é um peixe bom para você fazer aí a carne suculenta de peixe, que é um outro desafio diário de hoje. Para você fazer sua carne suculenta de peixe, você precisa destrinchar esse peixe aqui, vai no seu acampamento e prepara ele com algum dos temperos. Só colocar isso na etapa direita que você vai ter acesso aos temperos. Estou aqui, Tives Landing e esse aqui é o local onde eu estou pegando a truta. É um dos melhores lugares do jogo para você pescar a truta, é muito fácil pegar a truta aqui. Você pode vir aqui também fazer farm de dinheiro nesse local, muito bom esse local aqui. Bom, vou dar um corte no vídeo e volto já. Bom pessoal, vamos dar uma passada aqui pelos desafios de hoje. Você precisa matar animais com flecha, são 10 animais. É muito fácil aí, você equipa a sua flecha, vai para o mar que tem muitos animais. Essa região que eu estou aqui é uma região boa para fazer isso. A outra é a carne suculenta de peixe, que eu já falei com vocês. É muito fácil aí, você utilizar propriamente aí, caso você não coma para temperar esse peixe. Prepara ele aí no seu acampamento ou na sua fogueira. O outro aqui é o conflito, você precisa concluir uma série de conflitos. O pessoal ainda tem reclamado muito do jogo porque tem bugado. Você vai entrar em série de conflitos, o jogo fica te bugando, te dá tela preta. Então, o melhor método para você entrar em conflitos é pelo ífone do mapa. Aqui na oferta de Thieves Land tem um, ali é entre Manzanita, Poste e Thieves Land. Esse aqui, série de conflitos grandes. Você coloca aí o seu cursor sobre o ícone e aperta o triângulo que você vai estar conseguindo aí concluir o desafio. Entrar nele pelo menos. Você só precisa jogar ele aí duas vezes que você vai estar cumprindo esse desafio aqui. O outro desafio é você matar três jogadores com flechadas em evento. Lembrando que você não precisa esperar o evento começar. Entrou no evento, você já vai e dá flechada nos inimigos que você vai estar cumprindo o desafio. Deixava aqui o horário dos eventos, mas eles não estavam funcionando mais. Infelizmente a All Rockstar trocou, então não funciona mais aquela lista de eventos. Vou ficando por aqui e agradeço a sua participação no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Agradeço demais a participação de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.